Bola rolando por aqui pessoal, início de jogo é Marreco e Top Gás de roxo joga o Top Gás de verde, joga o Marreco Movimenta a bola ali, Jones entregou ali para o cabeça, Jones arma o chute, vem a contenção ali de 3, a bola fica ali com o goleirão Felipe Felipe Henrique é lá de Corumbiara A enquete concluída aqui, a galera está achando que o Top Gás leva a melhor, 63% dos votos Trabalha a bola Davizinho Bela enfiada de bola na chance, olha o gol Gol Enganou legal ali, o Pereira nem encostou na bola, um gol de passe Eric É Jordão Olha a resposta Uma bola, bola enfiada ali do Davizinho, o Pereira só ameaçou aqui na bola, deixou passar e o goleirão da Défica ficou na saudade ali hein, 1x0 Top Gás Exatamente, um gol de passe Eric Um golaço hein, um golaço sim pela jogada né Mexe no pra cá, olha a batida, atento ali o Felipe, jovem e bom goleiro Felipe, o goleiro do Top Gás Olha a descida ali, quem vinha era o Júnior, tentou de bico ali, a bola correu um pouquinho dele e não conseguiu o chute Mas ficou com um escanteio ainda Eric Vem pra batida, Júnior Olha o desvio, quase quase ali, mais um gol do Top Gás com menos de 2 minutos de jogo É Jordão, o Top Gás começou melhor o Vogue hein Pra você que não tá inscrito no Norte TV Minidigital, inscreva aí, cabeça Esse tem tradição aqui nas quadras de Chupinguai É, o Cabeça já foi campeão se eu não me engano duas vezes aqui em Chupinguai hein Multicampeão aqui o Cabeça, no aberto né, no sub 20 ganhou também Ganhou alguns torneios, Geovane vem pra batida Fica no caminho, fica no desvio a bola É escanteio, é escanteio Marreco Marreco joga de verde Dedé, olha a batida, que golaço Golaço Que martelada do Thor do Dedé, a bola na gaveta Eric Jardel, que marretada ali do Dedé, como todo mundo sabe, inclusive aqui do Top Gás O Dedé pega muito bem na bola fora da área Tanto ele quanto o Chupeta E se bobear, ele faz o gol mesmo hein 1x1 3 minutos de jogo, 1x1 Eric É, e agora Marreco começa a se soltar mais Marreco se solta mais, vem ali Geovane, tenta de calcanhar Bola sobrou Pereira, saiu o Dedé, opa Arbitragem fala que não pegou, traz o replay agora pra gente, Felipão Segundo o Felipão aqui, não pegou não, não vara aqui viu Jardel, e até agora não viu o Carlin no jogo hein Carlin, olha o Carlin, você falou Rapaz, o Carlin quase costura sua boca agora aí viu Eric Rapaz, é só falar do homem Que o homem aparece hein Carlin é o homem dos chutes inexplicáveis Pede desculpa ali por alguma coisa o Carlin Carlin que é um dos destaques do Pato né No último campeonato municipal aqui Da primeira Copa Chupingoia Olha a batida Pessoal da PB Sport vai ter que fazer o corte do gol do Dedé agora hein É, aquele dia o Diego O Diego tá comentando O Diego deu aquela cornetada, fez aquela montagem Hoje vai ter que colocar o gol do Dedé lá na página hein E o árbitro Zé do bolo já tava chamando a atenção ali do John e do Pereira Uma conversa ali ao pé do ouvido com o John E com o Pereira Jogadores que se conhecem bem aí, os dois são É, o Pereira mora em Chupingoia Agora o John e o Edvilhena, os dois moravam em Vilhena É, ele é Top Gás Júnior, tenta um chute dali, sem ângulo Vai dar falta Ela vai escolher pra quem vai dar falta A falta ela deu para o Top Gás contra o Marreca Esse jogo tende a estourar as faltas Eric Nós já temos já pelo menos duas aí Duas faltas É, segunda falta e até agora a mesa não marcou não hein Tem que tá atento Entregou a bola Achou legal lá na frente Carlinho, o artilheiro dos gols inexplicáveis Carlinho ia ficando de cara a cara com o goleiro Vem o chute agora do Jones Compartilha nossa live aí pessoal Compartilha nossa live E deixa o like, é só clicar no joinha Nós temos que bater nossa meta A meta é 120 likes no final dessa partida Estamos com 94 Você que não clicou ainda aí A hora é agora Chegava por ali o Jones Antes dele ali o corte É escanteio para o Marreco É, e vem o Dedé de novo hein Vem o Dedé Aproximou ali o meio o Giovanni Fininho Achou o Davizinho ali Ia passando o Fininho ia ficar cara a cara com o goleiro Bola no Fininho Muito rápido esse time da Top Guys hein Jordão, é um time muito ligeiro Com o Davizinho ali Que pra mim É um dos jogadores mais rápidos que tem aí no Coniçu Tem um vúnior também Fininho e o Pereira Muito ligeiro esse time hein Ali vai o cabeça pro X1 ali E o Davizinho tá chamando hein Se perde a bola aí também O Lalau viu Vem o chute Felipe Bela batida aí de pico do cabeça hein Quase surpreendeu o goleiro Felipe É, bela batida Mas tá ligado o goleirão do Top Guys hein Goleirão Felipe O goleirão aí Vem Jones É chumbo grosso pra todo lado Orienta a equipe ali O técnico Eduardo Guardinho Olha a batida de pico O Jones aceitou a trave E agora Agora o cabeça descolou o zinco lá do telhado Sai ali Pressionada a equipe Vem Pereira Pereira encontrou o Fininho Fininho encontrou o Pereira Pereira encarou a marcação do cabeça Cabeça esperta Fica com a bola Gobeou Davizinho Davizinho ali no pé de ferro Fica com a melhor Júnior Boa jogada do Júnior Invadiu Veio o chute Antes de chegar no gol Veio o desvio ali do Giovani Providencial desvio Providencial hein Jordão E o Pereira tava sozinho ali na segunda trave Trave pedindo a bola hein Exatamente Vem Top Guys Vem pra cobrança Pereira Jordão E entrou o Alex hein Entra o Alexandre Paulado ali hein A equipe Top Guys Movimento da bola ali Tá vizinho Alexandre Tentou o Fininho ali Fininho chegou Acabou perdendo a bola Vem o Jones Roubada de bola do Pereira Pra Alexandre Alexandre ajeita ali mas Ih Lá vai o Alexandre E já vai pintar o primeiro cartão hein Volta o lance pra mim Volta o lance Olha lá Eric Desnecessário Ó Se quisesse dar um amarelinho pra ele Podia dar né Eric É Jordão Com certeza ele merecia um cartão O Alexandre Porém o árbitro Zé do Bolo E a árbitro da Creu ali Foi camarada agora hein Foi camarada A Vitória tá comentando aqui Esse toque era gol E pé de tempo ali É a equipe do Marreco Tempinho ali pra galera Refrescar o gogó viu Obrigado você que tá com a gente Na live aí da Norte TV Medio Digital Acompanhando a Copa Chupinguaia de Futsal Aproveita aí que o jogo tá Com um tempinho aí Pra galera descansar E dá um like pessoal Dá um like na nossa transmissão aí Estamos chegando a 100 likes aí No final da partida Nossa metinha aí É tá com 120 Jardão vamos bater os 100 likes aí Jardão Falta um like apenas Falta um like E aí Quem será o like 100? Falta só um galera Rola a bola Vai voltar ali Acho que nós batemos os 100 likes aí Eric 101 Vamos a 120 nesse jogo ainda pessoal Olha só Olha a chegada Fininho Salvou ali o cabeça hein Antes de a bola chegar no gol O cabeça Salvou Rapaz Davizinho Olha a batida Dedé Estica ali E salva ali o que seria o segundo gol do Topgaz Hein Eric Boa batida do Davizinho É bom o drible ali do Davizinho Melhor que o drible dele foi a defesa ali do Dedé Vem pra bola Vem pra bola fininho Giovanni Cabeça Bobeou o Carlinho Davizinho Invadiu o Davizinho Opa Não pegou Dedé em dois tempos Fez a defesa Olha o contra-ataque Jones Habilidoso o Jones Na briga ali com o Davizinho Eric Traz a informação aí pessoal Esse atleta Davizinho É de onde? Joga pra quem? Jardel Davizinho é de Cacoal E joga pra equipe do Nadir Quando ele tá em Vilhena Ele também joga pra equipe do Deportivo Bobeou ali o Júnior O Jones chegou e bateu a carteira Viu? É o Júnior dormiu no ponto ali né Jones E é falta aí Favorava a equipe do Marrego Quantas faltas nós temos nesse momento aí Eric? Consegue verificar pra nós? Depois da falta Ok Vem pra batida cabeça A equipe do Marrego já cometeu três faltas E a equipe do Top Guys duas faltas Vou tá nervoso hein O jogo é quente O jogo é decisivo Porque quem perder se complica Eric A verdade é essa É isso aí Felipe Boa bola hein Boa bola Perina não aproveitou hein Ô Eric O Felipe é goleiro da seleção do estado aí né Confirma pra mim É isso aí Jardel Vem o Top Guys Vem o Top Guys É o time de Roxo na sua tela Giovana afastou Afastou bem O jogo é lá e cá Não para um segundo Não esquece aí pessoal De se inscrever no canal hein Norte TV e Mídia Digital O melhor do futsal pra vocês De Chupinguai região Jones Jones Rapaz Rapaz Eu quase gritei gol aqui viu Eric Pereira Pereira tá no estilo ali também Eric Jardel falando ali sobre o Felipe Goleirão da Top Guys Ele foi um dos goleiros Que representou o Rondônia No Brasileiro de futsal Sub-18 Opa Opa Cleitinho Cleitinho Jogando o melhor do handball Na sua tela aí Nosso glorioso Cleitinho hein E certinho E aí vai levar um amarelinho né cara Certinho agora o árbitro Zé do Bolo Muito atento no jogo Certinho Zé do Bolo Não é que ele foi mão Ele Ele foi com a mão na bola É diferente né Eric Defendeu Quase carregou a bola pra casa ali hein O Júnior tá preparado pra batida aqui hein Eric É isso aí Se passar é porque tem o Dedé ali mano E já é a quarta falta já da equipe do Marreco Só dois na barreira Eric O que que é isso Jogada desensaiada É eu acho que O Vânio faltou nos treinos ali da Top Guys hein Carlinho saiu ali Perigoso jogando ali no fundo Mas deu certo Vem o Fininho O que eu tô achando desse jogo Eric Aqui no último momento Momento do chute A galera não tá chegando 100% pra bola O chute tá saindo fraquinho É isso aí Não tivemos nem um grande chute Nem uma marretada do Thor A não ser o gol aí Depois disso É teve a defesaça ali do Dedé né No fute do Júnior É são muitas Muitas bolas de ataque aí Mas estão chegando já Cansados pra bola Sem força Sem potência o suficiente Fazer o gol Chega ali o Davizinho Joga a bola na perna Do cabeça ali Lateral Marreco Não não Lateral Marreco Não conseguiu tirar não O jogo é bom Corre rápido Eric Estamos com 14 minutos jogados Quem é esse atleta aí Eric? Esse número 6 é o Julinho Lá de Vilina Julinho entregou pro Cleitinho Cleitinho bobeou Não entrou legal no jogo Não entrou legal no jogo o Cleitinho Eric Jardel e como perde gol as duas equipes Perde gol É o nervosismo O jogo é nervoso Juninho Vem carregando Se jogou no meio do bololô Ali dos dois atletas da Top Guys Conseguiu a falta hein É e a quarta falta da equipe do Top Guys Essa falta aí Quando o árbitro tá com muita boa vontade De marcar a falta Ele marca Eric Porque não foi assim Ô que falta Entendeu? É mas Foi bem ali o O árbitro Zé do bolo Uma falta ali interpretativa né Acredito que Realmente foi falta Tá no replay aí Vem pra batida Carlinho Na batida Um chute perigoso Não deu pra engaixar né Eric Esperto Felipe Jogou a bola pra fora Esperto ali o goleirão Felipe O Vúnior abriu a barreira E ele fez uma defesaça hein Vem Dedé Vem Dedé Cavou ali Buscava na frente Não deu pra Juninho chegar na bola Pé de tempo aí O técnico Eduardinho Já teve seu pedido aí Atendido pela arbitragem É isso aí Vamos interagir com a galera Que tá na live aqui E manda seu comentário pessoal Fala de onde você tá falando Pra quem você tá torcendo Cleide Boa noite Cleide Minha amiga Cleide Mandar um salve também Para o A Vitória Que faz hora que tá na live Curtindo a gente O Everton tá falando Que vai ficar 5x1 Com o Top Guys Mas A PB Sport Que é parceira Na nossa transmissão aqui Informa que o Davizinho Joga também Na nova geração Nova geração é equipe de pimenta Ou equipe de cacoal? É Confirma pra nós aí BB Sport Acho que é o Diego Que deve tá assistindo aqui Com certeza Ele sempre dá uma moral aí Inclusive compartilha Nosso link Temos nessa edição Da Copa Chubinguaia A equipe Recomeçou o jogo Jardim Recomeçou o jogo Movimenta a bola ali O Top Guys Ó Danilo Danilo tá no jogo Esse camisa 30 aí De cabelo longo Danilo campeão municipal Do ano passado Pelo PAP Fez o gol Que mudou a história do jogo Né Eric? É Ele entrou no final do jogo Fez o gol E deu o ânimo pra equipe Do Top Guys Do Do PAP Perdão Que Praticamente já tava morto No jogo ali Sentiu o gol do preço leve Perdia por 3 a 2 Danilo entrou De biquinho Fez um gol E na sequência Chupeto fez outro gol Chupeto que é o kick Que acabou de jogar no RB Ô Jardel Jogadores do Do time que foi campeão No ano passado Esparramados aí Pelos times Que participam dessa edição É isso aí Olha o Cleitinho Achou do outro lado Cabeça Parece mais tranquilo No jogo agora O Cleitinho Cleitinho tentou encarar ali O Danilo Perdeu a bola Olha o Danilo Entrando pra decidir Defesaça Do Dedé É um milagre É um milagre Forma de defesa Do nosso amigo Dedé É e o cabeça Ficou na bronca Ali com o Carpet Foi falta Érico Ah Jardel Tô acompanhando Foi falta Foi falta Mão no peito Eu não sei se teve A intensidade Intensidade Pra derrubar o cabeça É justamente isso Que eu ia dizer Olha a batida Quem vinha por ali Na batida Era Pereira Olha a caída ali Caiu ali o goleiro Felipão E Ficou com ela Segue o jogo Fininho Fininho camisa 10 Que moral Rapaz O Fininho tá com moral Aqui do Top Guys Fininho que teve Uma especulação grande Qual time ele jogaria Chegou de Sair que ele tava fechado Com preço leve Parece que tava mesmo Jardel e o Teve proposta do Magazine O Alex Novaes Que é o presidente do time Falou Fininho Vem pro Top Guys Que você vai ser 10 e faixa Falou e comprou a promessa Parece que tem essa promessa E o Fininho Fininho foi seduzido Pela 10 e faixa Sentiu cabeça por ali Pessoal tá perguntando Tá quantos o jogo Tá 1x1 Galera 1x1 Lohan Fernandes Laércio Parabéns Deve ser pela transmissão Obrigado Laércio Obrigado pela sua presença Aqui Like 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 Pessoal Clica aí no joinha Vamos bater Nossa metinha Desse jogo Nós precisamos chegar A 120 likes Essa é a nossa meta Sai o cabeça aí Reclamando alguma coisa Nós estamos no finalzinho No primeiro tempo Eric O jogo é bom Pereira Entregou ali para o Davizinho 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 Estufou o pé A bola foi direto pra fora Passou perto Cleitinho Tenta uma jogada longa Um passo mais longo Fica mais difícil Bola veio abatida Ficou fraquinha ali Para o Felipe Olha ele Eric Está com a faixa mesmo Você deu papo aí Perdeu a bola Olha a chegada Vem o chute Bela defesa Do goleiro Felipe Opa Opa Rapaz Dá um replay Dá um replay Felipe Replay Eric Vamos ver se vai Vamos ver no replay Acompanha o jogo aí Eric Segue o jogo Pereira Movimenta a bola Davizinho Busca ali o fininho Opa Perfeito ali A marcação da arbitragem E agora a marcação Ô Eric Esse lance aí Não foi uma recuada Para o goleiro Jordão Na minha visão Foi recuada Para o goleiro Deveria ser marcado ali O tiro livre Indireto O goleiro saiu Pegou a bola Ele ficou na dúvida Se ele podia pegar Com o pé Com o pé Ele podia pegar E aí ele depois Pegou com a mão É Jordão Bem confuso Essa marcação aí Eric Eu não entendi também Mas acredito que O árbitro Deve ter visto Algum desvio Aí Na equipe É Adversário Que tinha uma treta Só isso Justifica o lance Possivelmente Foi isso aí Eric Estourou as faltas Por parte da equipe Do Marrec Finalzinho de jogo Por aqui A próxima falta É tiro livre Se houver Vem pra batida Posicionado Pereira batida Olha a chance Olha o gol 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 Na rede Pereira não perdoou A bola A bola veio E o homem Foi pra rede É mais um aí Do Top Gás É o segundo Do Top Gás Nesse jogão de bola Eric Jardel TV Jones Vem pro X1 Quem marquei ele É o Danilo Belo marcador Danilo E esse aí Foi o último lance Desse primeiro tempo De Top Gás No finalzinho do jogo Dois E Marreco Um Por enquanto Esse é o resultado Lembrando você Que a sua e a minha A nossa internet É SSC Telecom É a internet Das nossas transmissões Internet Que não trava É SSC Telecom Zequinha tá ali Conversando Alguma coisa Com a arbitragem Zequinha deve estar Preparando Na orelha Caso O Marreco Perca O homem vai escutar Viu A resenha Come solto Naquele grupo Viu Continua aí pessoal É só uma pausinha Para uma água Um cafezinho Já a gente volta E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Lateral já cobrado ali pelo Feninho. Jogou a bola, bateu na mão do Juninho, o árbitro não deu nada. Danilo, a bola escapa ali dos pés do Danilo. Mas ele ficou com a lateral. Já cobrou, já movimentou, já movimentou o Davizinho, bota fogo no jogo. Olha a virada, olha que defesa do Dedé, esperto o Dedé faz a defesa ali com a palma da mão, hein? De punho ali, de punho ali o Dedé fez a defesa, importante defesa nesse comecinho de jogo. Fica com o Dedé, fica com o Dedé, fica com o Dedé a bola. Bola em jogo, parece nervoso o Marreca. Precipita o Marreca, precipita o Marreca, precipita o Marreca, precipita o Marreca. A bola sobrou para o Pereira, o Pereira fez isso aí que você está vendo. Desperdiçou uma chance de ouro, Pereira. É, Jordão, era só fazer o gol, estava cara a cara ali com o Dedé, né? Porém o Dedé cresceu para cima dele e ele bateu para fora. Balança o corpo do Giovanni ali, não consegue o espaço. Agora a bola para o Carlinho. É o artilheiro dos gols inexplicáveis. Você sabe disso. Tem gol que o Carlinho faz que só a física vai explicar. Jordão, ele está meio sumido no jogo, né? Mas é assim, está sumido daqui a pouco. Na verdade, desde quando eu conheço o Carlinho, o Carlinho é assim. Ele parece estar sumido no jogo, quando pensa que não, ele chapa a bola lá na gaveta. É desse tipo. Movimento da bola, o Marreca. Entregou lá do outro lado, o Juninho. Achou o Carlinho. Tabelinha aí, um, dois dos meninos do Marreca. Sobe a marcação, o Marreca está marcando a equipe. Do Top Guys, lá no campo do adversário. Sabe que precisa revertir a situação. Precisa do gol. Quem perder aqui vai se complicar no campeonato, né, Eric? É, Jordão. Nesse grupo aí, na minha opinião, um dos grupos da morte. Olha a batida do Jones. Se perder nesse, nesse jogo aí complica, ainda mais um jogo como esse, com front direto, né? Sinaliza ali, Zé do Bolo, pede ali para a mesa paralisar o jogo. Vai dar uma instrução aí para o Davizinho. Estamos aí a oito likes aí de bater a nossa metinha, hein, Eric? Curta a nossa live aí, pessoal. Quero mandar um abraço especial para minha amiga Cleide. Olha a batida ali, Felipe Spalma. Contra-ataque, monstro, Davizinho, na cara do gol. Fintou demais. Na frente do Dedé, que é um monstro, não se brinca. Jardão, e a segunda... Gigante, Dedé, faz a defesa. Conclui, hein, Eric? E a segunda chance perdida já, cara a cara, pelo Top Guys nessa segunda etapa, hein? É, e vai fazer falta isso aí, tá? Vou te falar agora, depois você me diz. Com certeza. A bola ainda está valendo, Finin. Finin que o fundamento principal não é o chute, né, Eric? É, o Finin que é um jogador muito rápido, né, bom de passe. Porém, na finalização ele acaba pecando um pouco. É, mais franzino, né? Trabalhou legal, olha a chegada. Olha o Marreco, olha o gol. Gol! Laçou! É do Marreco! Tá na rede, é o gol de empate, Eric. É, Jardão, golaço ali da equipe do Marreco, aquela jogada tradicional do futsal. Dá a bola no pivô, passa na ala, e assim o Julinho fez. Deu a bola no Carlinho, o Carlinho deu a bola na ala e ele fez um golaço, hein? O Julio. E olha a chegada do Marreco, tá com sede, sede de virada. Jones, vem pra batida! Rapaz, a equipe do Top Gas tem que fechar mais um meio aqui, hein? Porque toda hora a bola tá entrando no Carlinho aqui. Exatamente! Exatamente, Eric. Trabalha a bola do Top Gas. Jones. E entrou o Igão, hein? Entra o Igão, entra o Igão. A Vitória tá comentando, quem não faz, leva. É o que eu acabei de falar. Esse gol vai fazer falta, não deu nem tempo. Falar direito, Igão, acelerou o Igão. Antes dele chega ali o Dedéz, tufa o pé na bola, joga o perigo pra longe. Da Vizinho, passou no talento da Vizinho. Encarou a marcação, entregou. Agora Fininha, só fazer. Não fez, preferiu o toque. Fica a bola viva ali no Bololô. Juninho, chega Danilo. Na raça de sempre do Danilo. Joga a bola pra lateral. Como perde gol, essa é a equipe do Top Gas, hein? O jogo cresce em emoção. Olha a chegada, olha o desvio, olha a chance. Olha o gol. Gol! Vira, 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 virou, Erick. É, e é como você diz, Jardel. Você e a Vitória comentou aí no chat aí. Quem não faz, toma. Perdeu o gol ali aí aqui do Top Gas, cara a cara com o Igão. E acabou tomando gol aqui numa falha do goleirão Felipe, hein? É o futsal. Senhoras e senhores, bem-vindo ao futsal. Emoção até o último segundo. Tamo junto, Nil. Obrigado, meu amigo. É, Vitória. Vitória aí comentou. A realidade da vida, né, Vitória? Quem não faz, leva. Cleitinho. Olha a chegada. Aí não. Era o Igão que tava por aí, Erick? Era o Igão, Jardel. Igão cabeça. Desperdiça as suas chances, o Top Gas. Olha o cabeça, bela jogada. Felipe, gigante. Que defesa, hein, Erick? É, defesaça, hein? Pediu pra parar. Quem pediu tempo? O Nelson. Nelson pediu tempo. Deve ser pra dar parabéns pro time, né, Erick? Eu acho que quem pediu tempo ali foi a equipe do Top Gas, hein? Mas a bola não era do Top Gas. Como é que ele conseguiu pedir tempo aí? A bola era do Marreco? A bola era do Marreco. Só pode ter sido o Nelson. É. E o Fininho tá esgotado ali, hein? Tá sentindo a perna ali. Eu acredito que é cãibra, hein? O ginásio recebe um bom público aí. Você tá acompanhando aí na sua telinha. Muita gente assistindo em casa. Mandar mais uma vez um abraço pra minha amiga Cleide. Mandou uma foto aqui. Tá lá acompanhando pela TV, com a família. A Cleide sempre acompanha o nosso trabalho. Obrigado, Neil. Uma satisfação ter o Neil aqui na nossa transmissão. O Laércio pediu pra mostrar o lance do recuo de bola. Nós perdemos aqui o tempo, Laércio, daquele lance lá. Não conseguimos. Conseguimos o replay dele. O Luciano Novaes, que tá faz hora comentando a live aí também. Obrigado pela sua presença. Cleitinho vem pro chute. Travou ali o Pereira. A bola fica viva ali, meio estranha. Cabeça vem, ajeita de cabeça a bola para o goleiro Dedé. Eu não sei nem explicar pra vocês por que o nome dele é Cabeça, né? Tá na tela aí, ó. Vai passando na sua tela. Grande cabeça, grande amigo cabeça. Jogando com a 10 aí, hein, Érico? Merece a 10 no Cabeça, Érico? Ah, Jordão, com certeza, né? Apesar de tá fora de forma ali, merece a 10. Olha a batida. Mandar um abraço pro Adry também, que é filho da Creide. Deve tá assistindo a gente, o Adriano. Toda a família aí. Obrigado pela audiência. Chega ali o Johnny, faz o corte lá no fundo, hein? Essas bolas lançadas, isso é perigoso. Pereira tentou um drible ali, perdeu a bola, vem o Carlinho. Olha só. Sofreu a falta do Carlinho. É disso que nós tava falando, Érico. O homem é o cara dos lances impossíveis. Você tá vendo um replay ali, não houve falta. Aí depois, sim. Falta no Carlinho também conhecido como, Érico? Mini Messi. Mini Messi. Falta bem marcada ali pela arbitragem, né? Alô, Ingrid. A Ingrid tá assistindo a transmissão direto de Buritins. Um abraço, Ingrid. Obrigado aí pela sua companhia aqui na nossa transmissão. O Nil tá cornetando o cabeça aqui, Érico. Falando que não merece, não. O cabeça também foi atleta do Nil. E vem o cabeça pra bola. Rolou o Jones. Pegou mal na bola o Jones. O passo do cabeça veio açucarado. Olha o Júnior. Mais uma chance jogada pra fora. Técnico Nelson, treinador, mostrando todo o seu físico ali, Érico. Com a regatinha o Nelson ali. Rapaz, eu acho que isso é um ritual do Nelson, hein? Que todo o Vogue ele levanta a regatinha aí pra... Ele dobra as mangas ali ou a regatinha, Érico? Dobra... Ele dobra a manga ali. Cleitinho contra três. Conseguiu ainda o chute. Eita, Cleitinho, bom de bola. O homem entrou no jogo agora, Érico. Começou mal agora. Tá bacaninha aí, nosso amigo Cleitinho. Vem pra cobrança ali, cabeça. Cabeça, olha o desvio. Quem chegava por ali era o Jones. Érico, estamos entrando no último quarto do jogo e é a hora da verdade. Olha a batida, olha o Cleitinho! Olha o gol! Gol! Cleitinho balança, balança. Esse é o quarto gol do Marreco. Érico, quando eu ia te falar que era o momento de uma reação ou não do Top Gás, vem aí o Cleitinho e joga um balde de gelo, não é nem água fria, em cima dos planos do Top Gás, hein, Érico? É, Jordel. É, com você dizendo aí, né, era a hora do Top Gás tentar reagir, porém ainda falta 10 minutos pra poder acabar o jogo e o jogo tá totalmente aberto. Dois gols no futsal não é nada. E, Gão, na verdade, desperdiça as chances o Top Gás. Jordel, e o Laércio foi muito bem aqui no comentário, hein. Manda boa aí. Fala comigo, Laércio. Ele falou bem assim, esse lance do recuo do cabeça é falta e tiro livre direto, com certeza. Não pode levantar a bola e recuar de cabeça pro goleiro. Ah, rapaz, é verdade. É verdade, obrigado pela observação aí, Laércio. Não estive atento que ele levantou a bola, né. Foi muito bem aí o Laércio aí na observação, hein. Esses caras são top de linha. São, eles assistem e nos ajudam aqui nos comentários. E o Nil tá cornetando o Top Gás, hein. Acabou o gás. Olha o gás. Ei, Nil. Top Gás que, pra brigar por coisa grana no campeonato, vai ter que reagir no jogo aí, viu. Ou as coisas vão ficar mais difíceis. José. John Wellington tá na torcida pelo Marreco. John Wellington que é jogador do Marreco. Porém, se machucou aí no amistoso semana passada e não está presente aí. Pra você que ainda não clicou aí no joinha, pessoal. Vamos lá, dá um like. Falta cinco likes aí pra gente bater a nossa meta de 120 likes ao final dessa partida. Falta o seu like. E se você não é inscrito no canal Norte TV, é só se inscrever. Depois você clica no sininho. Toda vez que a gente estiver online, você vai receber a notificação. É aqui que você acompanha as emoções do futsal. Vem, Cleitinho. Vem pra batida, Cleitinho. A bola sobrou ali pro Felipe. Ligou lá na frente. Quem chegava por ali, ó, o Júnior. Opa, repete pra mim. Replay. Traz um replay pra mim, Felipe. Reclama de um soco ali o Carlinho. Tá no chão de novo, Felipe. Tem como dar um slow motion aí? Ali, é lá atrás do lance. Vamos ver. Agora. Ah, não, não. Forçou ali o Carlinho. Esse Carlinho pode ir pra Globo, tá? Carlinho Ramos. É o filho do Tony Ramos, viu? Isso aí pode ir pra Globo. É, e o Diego, um da PB, tá dizendo que o Laércio é o famoso Mocotó. Arbito lá de Pimenta Buena. Nível estadual. O John ali, hein? O John estretou agora com o Pereira ali, hein, Eric? Qual é a boa ali? Qual é a mal, na verdade, né? Porque o Sport não precisa disso aí. O John vai brincar agora. Agora ele leva uma sapatada aí. Vai vendo. Desnecessária a atitude do atleta aí, do Marreco. Isso aí embrasa o jogo. E você sabe como que é, né? Olha a chegada ali o Pereira. Continua a provocação ali. Não, não. Agora tá tranquilo. Joga muito bem o Marreco no segundo tempo. Vira o jogo. O Anderson Bernardes comentando aqui, cornetando. Morre o pato, surge o Marreco. Uai, ela marcou a foto do Creitinho no Júnior. Como rolou durante essa semana? Rapaz. Um pedido de tempo aí. Vamos responder o Anderson aqui e os demais que estão na live. Só tem uma coisa. Como diz o Hudson lá no grupo hoje. Anderson. Pega a visão, meu querido. Marreco não é pato. O pato tem lá a sua história. O Marreco tá escrevendo a sua agora. Então, Marreco não é pato. Ninguém morreu. O pato que não participa dessa edição da Copa de Futsal. Mas o pato que é... Tá classificado aí para a esquadra de final da Copa Preço Leve. Desde já convido você para acompanhar também... O matamato da Copa Preço Leve. Que vai tá bom demais da conta, sou. Meu amigo Anderson Bernardes. Nosso amigo Vaca aí. Sempre com a gente. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela resenha. Obrigado pela resenha. Tá pedindo pra divulgar o amistoso. Calma lá. Tem que decidir a data ainda, rapaz. Bola fica ali com o Dedé. Entrega a bola ali. Para o nosso amigo Júnior. Júnior. Júri por cabeça. Cabeça fica ali. Ganha tempo. Agora achou uma bela triangulação. Uma bela tabela ali. Era o Jones que estava ali. O chute não foi tão legal. Danilo fatiou. Rapaz, quase. Surpreendeu o goleiro do Dedé ali. A bola quase caiu direto dentro do gol, hein. E o Nil tá dando o papo aqui, ó. Vem aí, Ganso. É, Nil. Essa foi a resenha no grupo. Foi o Pata. E foi o Pada. E vem agora o Marreco. O próximo. E vem aí da família do Sacoate. Que isso, cara. Nossa Senhora. Pereira pode fazer o Enem esse ano de boa, Eric. Já tem caneta, viu. Dá o corte aí, meu amigo PB Sport. O talento Carlinha é diferenciado, hein. Tá brincando ali de jogar futsal. É a equipe do Marreco, hein. É, o Mini Messi. Olha a chegada do Jones. Acho que essa bola ainda beliscou a trave, hein. Passou perto, hein. Se não beliscou, passou perto. Segue o jogo. Trabalha a bola ali, o Top Guys. Se fizer um golzinho agora, vai ficar bom o jogo, hein, Eric. Júnior. Vem pra batida, Júnior. Tá de brincadeira ali o Pereira também. Não acompanhou essa bola, hein. Vem pro X1, Carlinho. Carlinho na especialidade. Rapaz. Buscava o ângulo ali. Teve defesa do Felipão, Eric. É, boa defesa ali do Felipe, hein. Quase, quase. Mas o Carlinho chegava ali e tentava o chute. Jardel, batemos a meta. Batemos a meta. 120 likes. Se você não deu o seu like, dê o seu like. 121, Eric. E a próxima metinha. Daqui a pouco tem outro jogo, hein. 140, Eric? 140, Jardel. Até o final desse jogo? Não, pros próximos também. Ah, tá. Hoje a nossa meta geral é 150. É isso aí. Roubou a bola, Johnny. Sozinho contra o goleiro. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gol! Foca nele, câmera man. Johnny está na rede. Marreco faz mais um. Amplia o pra cá, Eric. É, Jardel. Praticamente ir pra matar o jogo. É, a gente sabe que no futsal, quanto tempo falta aqui, Felipão? O tempo? Faltando dois minutos aqui. É, é muito tempo. Porém, a equipe do Top Gás já está esgotada, hein. Acredito eu que acabou o gás. Acabou o gás do Top Gás, galera. Equipe começou ganhando, olha ali, olha a chegada, perdeu alguns gols. Eu comentei, Eric. Vai fazer falta. Vai fazer falta. E fez. Na frente, o Marreco joga bem. Diferente do primeiro jogo. Hoje, sim, o Johnny está endiabrado ali, Eric. Pra cima da marcação. Bela partida do Camisa 9, Johnny. Roubou a bola. Vai fazer mais um, Johnny. Vai fazer mais um. Mais. Como diria nosso amigo Celso Andara. O Lala, o Eric. Jardel, ia ser um golaço, hein. Ia ser um gol magnífico. E o 21FXTM está mandando aqui. Parabéns, Johnny. A mãe te ama. Segue o jogo por ali, o Juninho. Acredito eu que é a mãe do Johnny, né. Está acompanhando o jogo aqui. Mandando um abraço para o Johnny aí. Um abração aí. Parabéns pelo filhão, Johnny. Foi decisivo para o jogo hoje, hein, Eric. Olha uma confusão agora ali. Eric, esse atleta Davi entregou o que a galera estava esperando? É, Jardel, ele foi bem no jogo. Porém, o Andorinha não faz verão, né. Os companheiros não ajudaram muito, né. Igão. Igão, a batida. Fuzilou. Gol. Gol. Que torpeiro do Rigão. Está na rede, diminui o top gás, Eric. Tem um restinho de gás aí, hein. Rapaz, Ivião Pereira, hein. Já pensou mais um golzinho aí nessa retinha final. Igão caiu, pediu a falta, o juiz não marcou. Levanta, Igão. O jogo está no final. Já no gás final. Perdeu a bola o Carlinho. Olha a resposta do top gás. Se domina a bola o Igão. Fica cara a cara com o Dedé. É, ele deixou o pé no Davizinho ali, o Carlinho. Caçando o que não precisa, né, Eric. Olha a batida ali do Danilo. A bola sai sem direção, vai direto para fora. Foi fominha ali o Danilo agora. Encarou a marcação, vem para o X1. É o Júlio que estava por ali. Contra o Davizinho. Maravilhoso o jogo. Duas equipes aí, candidatas, inclusive ao título, né, Eric, da competição, né. É, Jardão, com certeza uma das favoritas aí da competição. Fizeram um excelente jogo. E acabou. Não há tempo para mais nada, Eric. Fim de jogo por aqui. Carlinho vem para a torcida. Provoca. O Nelson chega ali, ó. A galera do Marreco vem provocar. O Sequinha aparece ali na tela. Comemora bastante aí, hein, a galera do Marreco. Para você que ainda não curtiu a nossa live aí, não esqueça, pessoal, clica no joinha. Clica no joinha se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva no canal. Norte TV, mídia digital. Aqui você tem toda a transmissão aí da Copa Chupinguaia de futsal. Fica por aí, pessoal. Daqui a pouquinho tem mais um jogão para vocês aí. É só o tempo para uma aguinha. E a gente volta para a narração do próximo jogo. E a gente volta para a narração do próximo jogo.